Opa, promoção aí? É, dois reais. É, dois reais. Já paga, né? Porque... Com esse preço... Suco, o senhor é de... Suco de laranja. Opa. Um pouquinho de pressa. Tá com pressa? E eu tava só preparando, ó. Beleza, então, Dinho. Tá louco, meu? Suco salgado? Você que esquiou no meu chão aí? Opa, velho. Suco com sal? Suco salgado? Suco mais salgado da região. É aqui. O mais salgado. É. Não, você tá louco. Não, é suco mais salgado. Não. Não, louco não. Porra, não. Você pirou. O louco é o que compra. Então, dois reais. A gente desce, né? É, dois reais. Pagou, pagou. Sai vazado. Ah, é? É. Então, ok. Vou espalhar pro barro inteiro. Ah, é? Você vai? Vou. Então, avisa que é o mais salgado, tá? Avisa pra dizer o mais salgado dela mesmo. Vai perder o que é salgado. Vai lá. Vai, vai, gordinho. Vaza. Vaza, gordinho. Mais um. Mais um. Trouxa. Oi, tudo bem? Uma pão. Dá com o sal. Dá um suco mais salgado, por favor. Ah, e esse da promoção? Isso. Maracujá, por favor. Tranquilo. Tá guspindo no chão aí, minha? É salgado esse suco. Ah, eu não. Querida. O que que tá escrito? Suco mais salgado, dois reais. Mais salgado do Brasil. É isso. É noira. Salgado. Mais salgado. Eu não vou ver nem que pagar. Mais trouxa é você. Promoção, né? Tô tirando, hein, meu irmão? Por que tira o salgado? Meu irmão, na promoção, suco mais salgado. É o mais salgado da região. Vai, pega o motivo pra ir embora, vai? Não, suco mais salgado. Não, suco mais salgado. O que 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 me deu, mano? Então, galinho gargizé, eu tô falando. Você falou? Só. Ó, 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 ó. Pera aí, pera aí. O que que você falou, chão? O que que você falou? Ô, gente boa, você entendeu errado. Você tá bem, querido? Tô, ótimo. Suco mais salgado? Só suco agora. E aí, aí fora tá muito abafado? Tá suave, né? Calor aí. Obrigadão, hein? Opa. Tá refrescada, hein? O que? 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 Tá de palhaçada, tá colocando sal no suco? Tô de palhaçada não, meu. Você que pediu. Não, você tá de brincadeira, meu. Não, pera aí, não precisa ficar nervoso. Não, dá que brincar. Não, pera aí, campeão. Pera aí. Pera aí. É, vou ficar mesmo, meu trouxa. Meu Deus. Mais um, hein, ropa. Vamos enricar. Suco mais salgado? Aqui é coisa de primeira, querida. Ai, meu Deus. Então, era um de barato. Pô, tamo vendendo muito, viu? Aumenta. Opa, tá aqui. Na promoção. Bon appetit. E aí, João, beleza? O salgado, tudo aqui? É óbvio, né, querida? A placa, olha a placa aqui. Lê pra mim. Mais salgado, João. A coxinha aqui. Salgo da minha boca é isso, não. Esse aqui é o suco mais salgado da região. Vou tomar, né? É lógico. Você não pediu, você tem que tomar. O suco. 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 O salgado mesmo, viu? O suco. O suco. O suco.